Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido numa delegacia da Polícia Civil, o 4º DP de Goiânia, no Setor Bueno, responsável por investigar crimes cometidos em alguns dos bairros mais nobres da cidade. Era aqui que estavam lotados alguns dos policiais civis presos na Operação Arapuca. Eles são suspeitos de extorquir criminosos, em troca de não registrar o flagrante policial. E ao invés de aplicar a lei e se levar até a delegacia para se lavrar o auto de prisão em flagrante, associados advogados cobravam valores que variavam de mil a trinta mil reais para que elas não fossem presas. Foram presos seis policiais civis, um está foragido. Foram detidos ainda dois advogados, um receptador e um falso policial. Esse homem tinha acesso a toda a estrutura da Polícia Civil, inclusive armas e viaturas, e era responsável por armar os flagrantes. Essas situações eram levantadas das mais variadas formas, seja por meio de própria investigação paralela e de acordo com diversas situações, principalmente em contato com pessoas por meio de internet, pessoas envolvidas em venda de produtos ilícitos, combinavam essa compra e aí, em contato com o entregador, iniciava toda essa atuação para praticar o crime, principalmente distorção. Segundo os promotores de justiça, o esquema funcionava há pelo menos dois anos e até agora, doze vítimas foram identificadas. Os policiais são suspeitos de não registrar flagrantes de crimes graves, como posse de arma de fogo, venda de medicamentos proibidos ou controlados, estelionato e tráfico de drogas. Além de receber a propina, o grupo também revendia a mercadoria apreendida. Revengiam no mercado paralelo. E tem algumas peculiaridades também que eles extorquiam, as vítimas dizendo que iam levar profissionais da imprensa para acabar com a imagem dessas vítimas. Tem situações também em que combinam com agentes policiais de falsificar mandados de prisão. Foram apreendidos celulares que eram usados na comunicação do grupo, duas armas irregulares, medicamentos e dinheiro, cerca de 13 mil reais. A Polícia Civil também participou da operação. Seis dos sete policiais indiciados já eram investigados na Corregedoria. Vai ser instaurado procedimento administrativo e podem ser punidos, tendo a culpa dessas transgressões, serão punidos e serem afastados até o término do processo que poderá levar à exoneração.